Galera, deixe seu like se favorito pela gameplay épica e pela Handicam que esteve na gameplay, beleza? Deixe seu like aí, bora bater o recorde de likes, brinks, a gente nunca vai bater, sabe por quê? Porque o meu recorde é de mil likes, sim galera, procurei o vídeo do EasyClick que vocês vão ver que tem mil likes lá. Então, vamos aí deixar seu like, pelo menos, vamos tentar uns 200, sei lá, vamos lá né galera, vamos lá. Pela minha mãozinha aí na gameplay né, então, falou galera, até o próximo vídeo e curtam a gameplay. Galera, é um vídeo aqui de Handicam, vocês vão ver como eu jogo né, passei aqui lá e se a câmera, tipo, tiver mostrando meio que o meu rosto, eu vou colocar uma tarcha aí, porque eu não gosto de mostrar o rosto. Eu já falei isso um bilhão de vezes, mas fazer o quê? Eu ainda não troquei essa tisquinha aqui do Michael Jackson, mas calma galera, eu vou trocar em breve. E vou dar um avisozinho aqui, que olha, eu sei que o Natal daqui a um mês, mas galera, talvez eu não faça especial de Natal essas coisas, né? Porque, além, tipo, pra mim, eu acho que é uma data muito, muito infantil, cara. Além disso, eu não sei se eu vou conseguir também fazer um especial, por causa que as minhas aulas, como teve greve aqui no Paraná, vai até o dia 23. E vai ser foda, né, galera? Então, eu vou pegar aqui, fazer os itens, e quando eu terminar, eu já volto. Beleza, galera, eu voltei aqui, e... É, vamos aqui pro primeiro cara, e talvez vocês escutem os barulhos do Kid Vical, porque o meu pai tá saindo aqui, né? Vai fazer o quê? É, vamos lá. Tá apontando pra dois caras, eu não sei se é time ou treta. Vamos torcer que seja treta, tá? Aliás, bela rabina. Eu vou ficar meio que necessitando, opa. Time de dois, com dois caras ali, né? Calma. Boa! GG, Roger. Explodiu um cara aqui, né? Vamos derrubar o cara aqui na ravina. Eu vamos, não sei se eu matei. Mas porra, essa foi linda, caralho. Só deixa eu ficar aqui de olho. Será que pode ser tower? Vai, tô esperando o meu C4 voltar, velho. Ah, cara, esse cara aqui é rápido, porque eu quero matar os outros lá de baixo. Então vamos lá, né? Não explodir, cara. Noc... Boa, matamos. GF, né? Tem mais um cara aqui. Pelo amor. Pelo amor, né? Cara é grappler. 4 segundos ainda, né? Beleza. Vai ser 4. Grapla. You grappler. You fucking grappler. Bitch. Relog. Aquele monstro relog. Tá. É, ele tá alagado também. Bom, agora ele tá fudido. Ou eu, não sei. Isso, vai pro canto da caverna, vai. Galera, eu decidi fazer uma coisa. Já como eu tenho um ferro e encontrei um ferro aqui no meio do caminho, Eu vou fazer o seguinte. Eu vou esquentar esses dois... Esse ferrinho, né? Que eu tô. E... Xablau. Vamos lá matar o cara. Com uma espada ali. Bem, galera. Voltamos aqui. Eu fiz as espadas. Mas só que... Mano, foi bem rapidinho. E... É. Eu pensei que esses carinhas eram... Que estavam optando pra uma toa. Mas não pra uma big fucking treta. Pelo amor. Mano, eu vou ajudar esse carinha aí. Que tá sofrendo. Esse 2v1 é que eu percebi que ele tá sofrendo. 2v1 brutal. Ah, não. Anchor, velho. Tá querendo me fuder, né? Cusão. Sai de mim, os 2. Ai, porra. Deixa o Steve me seguindo. Ele parou. Mano, eu vou deixar uma esponja aqui no chão. Não. Pera. Vou deixar essa esponja só pra fugir do Anchor. Vamos aqui criticar o Anchor. Ainda bem que ele não leva nenhum KB. Boa, matamos. Agora eu mato essa carinha. Ele pegou a espada. Não, eu. Ele pegou a espada de fel. Não sei se ele pegou. Boa. Ah, caralho. É, não conseguimos explodir ele. Ele é Boxer. Beleza, matamos. Vamos pegar aqui a espada. Mano, vai ser tenso aquele cara de peitoral pra matar. Pela madrugada. Mas eu vou lá, né? Aquele carinho. E vamos ver, né? Vamos ver o que vai dar. Aquele cara do peitoral, sim, deve estar matando geral, velho. Não, cadê ele, velho? Cadê ele do peitoral? Cadê você? Só falta ser esse, cara. Torret. Mano, esse aqui tinha um P pra caralho. Ele tá com a minha espada aqui, dá mais dano que a minha. Tá. 14 segundos indo pra usar meu kit. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos falecê-lo. Ou, talvez não. Não sei. Mas eu espero que eu faleça ele, né? Vamos lá, porra. Ai, carinha, morre. Boa. Nossa, cacei quatro, porra. Haha. Putz, galera. O cara do peitoral tá aqui, velho. Mano, a espada dele tá muito OP. Fudeu. Fudeu. Tá. Ele só tá com mais proteção que eu. Merda. Porra. Minha coisa voltou pra trás. Ah, ali é o ferreiro que o cara tinha pegado. O cara tá me pedindo time. O cara que tá atrás de mim. Uh, tamanho da raça. Putz. Tamanho da ravina, velho. Tamanho dessa porra dessa ravina. Gigantesca. Enorme. Ocuda. Ai, fudeu. Ai, porra. Eu vou plantar pra esse cara aqui, ó. Ele talvez me ajude. Caralho. Mano, esse carinha aqui tá atrás de mim. Mano, fudeu demais, velho. Porque olha o jeito que esse cara tá. Opa, as sopas aqui do carinha que eu tinha matado. Beleza, peguei. Hum. Ai, eu vou tentar atacar esse cara aqui na ravina. Mas eu não sei se eu vou conseguir, né. Espero que eu consiga. Ah, beleza. 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 Tá aquele aqui, velho. Ele morreu. Boa. Caralho, galera. Essa foi GG. Jogamos demais, velho. Olha os ídios do cara aqui, ó. Boa, galera. Boa, 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 boa. Beleza, galera. Eu tô tentando achar o último cara aqui. Só que não sei o que tá acontecendo. Tipo, fica apontando e depois para. Eu não entendo. Estranho, velho. Isso é muito estranho. Mano. Olha. Aponta. Depois para. Aponta, para. Olha. Que estranho. O cara deve estar lá embaixo da terra. Esse buraco aqui. Opa. Só que tem uns barulhos. Perto de terra, velho. Terra, aqui perto. O cara deve estar muito irritado. Não escutei barulho de terra. Ó. Vai ser quatro aqui. Só para abrir um buraco. Nada. Usei o meu kit à toa, galera. Mano, tô escutando os barulhos. Aqui ele. Ha. Beleza, galera. Vamos comemorar a nossa unha aqui. We are champions, my friend, né? Ou talvez o cara, ele faça aquela mesma estratégia que eu fiz. Ah. Mas ele não vai fazer, não. Porque ele tá correndo em uma direção posta. Ah, vindo. Então, vamos aqui, ó. Só falecê-lo e ganhamos, galera. De primeira aqui. E beleza. Galera, deixa seu like se favorito aí. Se você gostou dessa gameplay. Que foi épica pra caralho, velho. E foi tipo de primeira que eu peguei ela. Mas, né? Deixa seu like aí. Se inscreva no canal se você for novo. E eu rei o MLG aqui. Então, falou, galera. Até o próximo vídeo. E se cuide.